Descer, deputado, o tempo. Vou deixar o Tony encerrar. A gente sempre faz a última pergunta aqui. O que a gente deveria ter perguntado? O que o senhor achou que a gente ia perguntar e a gente não perguntou? Eu acho assim, o que é que eu posso fazer para reverter a calvície? Esse dia chegaram para mim e disseram, tem que fazer. Que nada, eu me aceito bem. Eu estou tranquilo, olha a barba branca, às vezes, mas a maturidade está chegando. Enquanto não cair do pé, está bom.